E a minha gente querida da igreja de Miami, que bom estar com vocês, mesmo que por vídeo. Obrigado pelo convite ao pastor e hoje eu tenho uma mensagem muito especial para compartilhar com vocês e quero convidar vocês antes para a gente orar juntos. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado Senhor por essa oportunidade tão maravilhosa Senhor de estarmos juntos. Nós agradecemos porque o Senhor nos dá sempre o Seu Espírito que se move e que nos guia Pai. Toma-nos nas Tuas mãos, fala conosco aquilo que o Senhor deseja falar, por favor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu vou convidar você para a gente abrir a Bíblia no texto que talvez seja o chamado o verso áureo, ou o verso dourado, quando a gente fala de volta de Jesus, que é o assunto do momento, né? Mateus 24, 14. De repente está todo mundo falando sobre a volta de Jesus, todo mundo interessado sobre os últimos acontecimentos, sobre a ordem das profecias que se seguem daqui em diante. E eu estou extasiado em ver isso, né? Aliás, me lembrei quando aconteceu o evento das Torres Gêmeas e aí um monte de gente até voltou para a igreja naquela época. Alguns voltam para Deus por medo, outros voltam por receio, outros porque acham que o mundo vai acabar. Mas, de qualquer jeito, as pessoas iam para Jesus só por causa do pão, outros por causa da cura e Deus não lança ninguém fora, Ele aceita a todos. O título do nosso sermão de hoje é E Agora? E agora? Você vai perceber por que eu escolhi esse título. Vamos lá, Mateus 24, 14 diz o seguinte, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo para testemunhar todas as nações e então virá o fim. Algumas pessoas se perguntando, chegamos no fim? Bom, só por esse verso a gente vê que agora não é o fim, porque aqui está dizendo que o evangelho será pregado a todo mundo. Esse é um sinal que Jesus estabeleceu de que o evangelho seria pregado para que daí o fim acontecesse. E é só a gente olhar ao redor do mundo e ver quantos lugares ainda faltam ser alcançados. Outro dia um amigo meu perguntou, pastor, mas isso aí não é literal, não quer dizer todas as pessoas serão alcançadas. E eu ouvi um teólogo pregando há poucos dias, dizendo que o texto não fala a cada pessoa, mas que diz o evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunhar todas as nações e então virá o fim. Mas tem um outro texto na Bíblia, eu queria que você fosse lá comigo, a gente vai comparar os dois. É o Apocalipse 14, de 6 em diante, onde é dito assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, você vai ver que tem um paralelo muito claro entre os dois, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Aqui ele está se referindo a pessoas, a todos os que se assentam sobre a terra. E aí diz mais ou menos as palavras de Mateus 24, 14, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, eu creio que esse evangelho deve ser pregado sim a todas as pessoas, apesar de a Bíblia não deixar muito claro e as pessoas poderem ter opiniões diferentes sobre isso. Mas que valor teria um sinal de que o evangelho seria pregado a todo mundo se fosse a cada país? Nós temos países hoje que tem um adventista presente e a grande maioria das pessoas não conhece o evangelho, e sendo que as pessoas vão ter que escolher entre o sinal da besta ou o selo de Deus, que valor teria se o evangelho não fosse pregado a cada pessoa? Agora, esse evangelho do reino que vai ser pregado, será que nós vamos conseguir pregar? E é por isso que as pessoas questionam. Meu amigo questionava por isso, porque imagine como nós vamos pregar esse evangelho do reino? E sabe, a gente vê que, por exemplo, na época dos apóstolos, o evangelho foi pregado a todo mundo, Paulo deixa claro isso, que o evangelho havia alcançado o mundo daquela época. Você poderia dizer assim, bom, mas naquela época o mundo era bem menorzinho, sim, mas também não tinha telefone, internet, televisão, meios de comunicação, não tinha avião para viajarem, e o evangelho alcançou o mundo inteiro. Então a grande pergunta não é se nós vamos conseguir, porque na verdade nós não vamos conseguir pregar o evangelho. O verso diz aqui, viu um anjo voando pelo meio do céu. Será um anjo? Bem, como nós sabemos que Deus também não deu a missão de pregar o evangelho a anjos, e sim a seres humanos, exclusivamente, só ao ler esse verso a gente já sabe que não é um anjo lá do céu, mas sim um anjo humano. Olha só, Jesus usa essa mesma palavra, anjo, anguelói, quando ele se refere, por exemplo, a João Batista, citando a profecia de Isaías. Quando diz assim, vocês querem saber quem é João Batista? Pois ele é aquele de quem é dito, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro. Ele estava citando Isaías, mas ao falar, ele usou no grego a palavra anguelói, que quer dizer mensageiro. Então assim, o anjo voando no meio do céu, somos você e eu mesmo. Mas espera aí, como é que pode ser você e eu, se eu acabei de dizer que nós não vamos conseguir pregar o evangelho a todo mundo. Realmente nós não vamos conseguir, mas o evangelho vai ter que ser pregado. Como isso? Houve um tempo na minha vida, há um tempinho atrás, uns dez anos, onde eu pensei que Jesus ia voltar logo, nos cinco anos seguintes. E foi passando um ano, dois anos, três anos, eu comecei a perceber que Jesus não ia voltar tão rápido, os acontecimentos no mundo estavam muito devagar, não estava como agora. Eu comecei a ficar chateado, e comecei a questionar a Deus, Senhor, o Senhor está colocando no meu coração que eu devo pregar o evangelho com toda a minha força, com todo o meu coração. O Senhor está dizendo que o tempo acabou, que chegou a hora, mas as coisas estão muito devagar. E eu estou vendo que Jesus não vai voltar tão logo, não nos próximos cinco anos. Eu comecei a cobrar de Deus, perguntando a Ele, Senhor, eu não quero saber o dia e nem a hora, mas eu quero saber assim, está perto ou está longe da sua vinda? Perto ou longe? E eu comecei a cobrar a Deus mesmo, orando, orando, perguntando muitas vezes, cobrando de Deus. E uma vez, era uma segunda-feira de manhã, era meu dia de folga, e eu tinha aproveitado aquele dia para acordar bem de madrugada e passar algumas horas na presença de Deus. E eu insisti muito com Deus, cobrei muito naquele dia. Eu tinha colocado no meu coração que ia continuar as minhas meditações, começando a ler o livro de Atos. E depois de ter cobrado muito de Deus, se estava perto ou longe, eu vim para Atos, no capítulo 1, e comecei a ler Atos desde o verso 1, capítulo 1, verso 1. Me acompanha, vamos lá comigo. Atos 1, verso 1. Desculpa, eu fui lendo 1, 2, e quando chegou no 6, eu encontrei que Deus tinha resposta, ia dar resposta para mim. Então, os que estavam reunidos os perguntaram a Jesus, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Aquilo aqueceu muito o meu coração, porque eu tinha perguntado para Deus, insistido com Ele, perguntando quando Ele ia colocar o Seu reino, quando Ele viria. E eu, em seguida, fui abrir a palavra e aqui os discípulos estavam perguntando a mesma coisa para Jesus. E quando eu li o começo do verso seguinte, eu vi que Jesus, ao responder para eles e ao responder para mim, porque o verso 7 começa assim, respondeu-lhes, e eu abri o meu coração para receber a resposta de Jesus. E Jesus disse a eles, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus disse assim, você quer saber se está perto ou longe, não vos compete, ou seja, não é da sua conta. Isso o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, nem os anjos sabem, nem eu. Isso não é da sua conta. Bom, eu li isso, a leitura estava sendo rápida, e graças a Deus, Jesus não parou aí, porque Ele continuou falando com os discípulos. Em outras palavras, Ele estava acabando de dizer para mim, para de pensar e perguntar se está perto ou não, não vou te responder. Mas, é o que diz o verso seguinte, mas, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Samaria, e até os confins da terra. Jesus diz assim, não é da tua conta saber quando eu venho, se está perto ou se está longe, mas tem uma coisa que é da sua conta, e que você não está fazendo muito. Você precisa receber o poder ao descer sobre você o Espírito Santo, primeiro para você ser minha testemunha. Ele estava dizendo, entre outras palavras, que naquele momento eu ainda não era testemunha dele. Testemunha é quem viu, quem presenciou, só pode dar o testemunho quem assistiu a cena. E o mundo está cheio, está enojado de gente que vive falando de Jesus, mas não viu Jesus. Não esteve com ele, não tem condições de ser ou de dar um testemunho a respeito de Jesus. O mundo está cheio de gente que fala da boca para fora. Eles estão enojados de gente que fala em nome de Jesus, mas que na verdade não são testemunhas ou não vivem a vida com Jesus. Então Jesus estava dizendo para mim, você não tem que se preocupar com o tempo, você tem que se preocupar em receber o Espírito Santo para você ser testemunha. Então veio a segunda coisa. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí Jesus estava acabando de me contar como é que o Evangelho vai ser pregado a todo mundo para testemunho a todas as nações, para depois vir o fim. Somente através do poder do Espírito Santo, porque você e eu realmente não temos condições e nunca vamos pregar o Evangelho. Se a gente continuar usando os nossos métodos, os nossos planos, aliás, eu fiquei muito alegre quando, depois do início do ano, onde a gente estava cheio de planos como sempre estamos, de repente as nossas agendas caíram e começou um período novo. Um período novo onde muitos de nós ficamos e ainda estamos correndo atrás do que nós devemos fazer para adaptar os nossos planos à nova realidade. Mas Deus está dizendo para você e para mim, para de correr atrás, de adaptar os seus planos antigos para a nova realidade. Começa a usar o seu tempo aí na sua casa para perguntar para mim quais são os meus planos. Quer pregar o Evangelho? A coisa vai muito devagar. Você não vai alcançar o mundo assim. Você precisa do Espírito Santo. Quer dizer o quê? Que nós temos que parar com a igreja, parar de pregar, parar de ter planos, ministérios. Não. Não temos que parar. Porque o Espírito também não vem para quem está parado. Ele vem para quem está trabalhando. Mas nós não podemos só trabalhar e não pedir o Espírito. E não podemos só pedir o Espírito e não trabalhar. Lembra quando Jesus conversou com Nicodemus? Isso aí está lá em João, no capítulo 3. A gente conhece a história de Nicodemus, como ele foi buscar, procurar Jesus e tal. E como ele falou. E Jesus disse, Nicodemus, esse Nicodemus que está aí não serve para nada. Tem que colocar no lixo, tem que morrer e nascer um novo Nicodemus. Nicodemus ficou meio irritado. Porque isso acontece com a gente. Porque em geral a gente acha que... Mas eu também não sou nada, eu também tenho algum valor. E Jesus diz assim, Nicodemus, eu não estou falando de entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo. Isso é nascer da carne. Você é nascido da carne. E não tem mesmo como entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo. Mas quem é nascido da carne é carne. O que você precisa, Nicodemus, é ser nascido do Espírito. Porque é totalmente diferente. Sabe quando uma criança nasce da carne, a gente espera que essa criança chore. Que ela dê o primeiro suspiro. E que Deus coloque o fôlego de vida nela. E ela respira. Quando alguém nasce do Espírito. Isso acontece na hora que a gente é batizado. Como aconteceu com Jesus. E isso está em Lucas, no capítulo 2. Tendo Jesus sido batizado. Saindo da água, olhou para o Pai e orou. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Assim como o pastor estende a mão sobre você e diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E te batizo ser batizado na água. E a primeira coisa que a gente espera é que alguém que nasceu da água e do Espírito receba o fôlego do Espírito. E o Espírito comece a habitar o seu coração. E isso acontece. Tem gente que é batizado no Espírito antes do batismo da água. Sim, tem algumas exceções na Bíblia. Tem alguém que vai ser batizado depois, também tem exceções na Bíblia. Mas em geral, somos batizados no batismo da água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais ou menos assim. É como se você, no dia do seu batismo, vamos lembrar da parábola das dez virgens, como se você recebesse uma lanterna, uma lamparina cheia de azeite do Espírito no dia do seu batismo. Mas aquele azeite, aquele combustível vai sendo queimado durante o dia. E quando chega no outro dia de manhã, o combustível acabou. Então, é hora de você de novo clamar para Deus e dizer, Senhor, enche de novo a minha lanterna, a minha lamparina do teu Espírito. O batismo do Espírito só vem quando a gente pede, quando a gente solicita. E não é qualquer pedido. Na parábola do amigo inoportuno, por exemplo, Jesus ensina a bater, buscar, a pedir, a insistir. Ele diz, se não der, por amor vai dar pela insistência. Aí ele diz assim, por isso eu também estou mais disposto a dar o Espírito Santo, aqueles que o pedem, mais do que um pai a dar um pão para o seu filho. Jesus está dizendo, pede pelo batismo do Espírito, o batismo do Espírito Santo. Vamos pensar como o evangelho foi pregado naquela época em Atos, no capítulo 2. Quando Pedro fez o seu sermão lá em Atos 2, e aí os discípulos tinham falado em línguas de nações, e aí as pessoas começaram a ver os discípulos e disseram, será que eles estão bêbados? Como que eles estão falando desse jeito? E aí Pedro, no seu discurso em Atos, no capítulo 2, ele diz assim, nós não estamos bêbados, são apenas nove horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel falou. Ele estava se referindo a que verso? Estava se referindo a Joel no capítulo 2. Vamos comigo lá em Joel no capítulo 2? Você vai no Antigo Testamento. Ezequiel, Daniel, Oseias, e logo depois de Oseias, o primeiro livro é Joel. Joel 2, 28 diz assim, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Era esse texto que Pedro estava se referindo, a essa promessa. Mas então essa promessa só se cumpriu lá no Antigo Testamento? Veja só um pouquinho antes, no verso 23, a gente leu o 28. No 23, Deus tinha dito a Joel. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Então, o que Pedro estava dizendo é o seguinte, o que está acontecendo aqui agora é o que Joel prometeu, é a primeira chuva do Espírito, é a chuva temporã, mas ainda ficou faltando a chuva seródia, a qual nós esperamos para o nosso dia. Como funcionava essa coisa de chuva temporã e chuva seródia? É que na agricultura de Israel havia dois períodos de chuva, o período das chuvas temporã, que é onde caíam chuvas fracas e frequentes, demoradas, amenas, mas demoradas, chuvas de uma tarde, de um dia inteiro, amenas. Os lavradores plantavam, preparavam a terra, plantavam, e aquele período fazia com que a planta que nascesse terra e fosse crescendo, crescendo, até que se robustecia e o grão ficava quase maduro. E nessa época, era já a época em que começavam a cair, as chuvas seródias. A época das chuvas seródias. Ou seja, eram chuvas fortes, torrenciais, pancadas de chuva. Chuvas curtas, mas fortes. Para isso, a planta devia estar mais desenvolvida, mais forte. E é isso o que Deus está prometendo para nós. É isso o que Pedro estava dizendo. Eu estou recebendo a chuva temporã, mas ainda vai cair a chuva seródia. Deixa eu perguntar um negócio para você. Se lá em Atos 2 caiu a chuva temporã, quando foi que essa chuva temporã deixou de cair? Em que época, em que ano, em que milênio, em que século, de lá para cá, parou de cair a chuva temporã? A verdade é que ela nunca deixou de cair. De lá até hoje, ainda vem caindo a chuva temporã do Espírito Santo. A mesma chuva, sim, que caiu lá em Atos 2 e que veio sobre os discípulos. E aí muitos vão pensar assim, mas então, se é isso, então, alguém recebeu? Porque eu não estou vendo os milagres, as curas, eu não estou vendo os dons de línguas, eu não estou vendo os dons de profecia. Bom, essa questão de dons, isso não é comigo. Paulo diz lá em 1 Coríntios que o Espírito distribuiu os dons segundo lhe apraz. Então, se o Espírito escolheu dar esses dons naquela época, mas hoje ele escolheu dar outros dons, é com ele, não é comigo. E depois, lembra comigo que o Espírito vem para duas coisas? Primeiro, para transformar a minha vida, para fazer com que eu deixe de ser um cristão medíocre, para aí sim ser um cristão de verdade, o problema é que a maioria das pessoas não estão preocupadas com a sua mediocridade na vida cristã. A maioria das pessoas não está nem aí para isso. A maioria das pessoas é um fracasso espiritual, simplesmente não liga para isso. Isso não atrapalha nem o sono delas. E elas também não estão muito interessadas em crescer espiritualmente. a maioria de nós dedica só o tempo que nós temos para Deus. E parece incrível, não é? Que agora que a gente está em casa, dá a impressão que nem agora a gente tem tempo para Deus, não é verdade? Tanta coisa para fazer em casa ou tanto para não fazer em casa. Quando a gente vai arrumar tempo para Deus? Quando isso vai incomodar a gente? A chuva temporã cai até hoje e ela é o mesmo batismo do Espírito Santo do qual Jesus fala. Ou seja, quando Ellen White diz que nós temos que receber a chuva temporã para receber a chuva seróide e quando Jesus é batizado no Espírito Santo ele diz para Nicodemus, Nicodemus, você precisa ser batizado no Espírito, nascer do Espírito, o Espírito tem que viver em você. e quando Ellen White diz que Jesus recebia novo batismo do Espírito Santo a cada dia, cotidianamente, ela está dizendo isso para você e para mim. Porque quem não recebe o batismo diário do Espírito, quem não recebe hoje a chuva temporã, a sua plantinha não vai crescer, vai ficar pequena. E quando chegar a chuva seróide que é torrencial, ela vai arrastar essa plantinha. portanto, a pergunta ainda fica no ar. E agora? O que eu devo fazer? E agora? E agora que o mundo está assim? E agora que a economia pode desandar? Perdão. E agora que a economia pode desandar? E agora que a situação pode ficar muito difícil? E agora que os muitos imigrantes aqui na América não conseguem receber ajuda do governo? E agora? O que que eu devo fazer agora? Agora é a hora de clamar pelo Espírito. Clamar como você nunca clamou. E clamar é diferente de pedir. Sabe qual a diferença dos dois? é a seguinte. Quando o seu melhor amigo está com um filhinho doente e ele chega para você e diz assim meu filho está desenganado pelos médicos. Eu preciso que você me apoie em oração por misericórdia. Me ajude. E aí você ora. De todo o coração, de toda a sua alma. E isso ainda é pedir. Clamar é quando é o teu filho que está na UTI à beira da morte. E Jesus diz clama pelo Espírito. Como? O que eu vou fazer agora? Como ganhar o Espírito agora? Você reparou uma coisa no texto que promete o Espírito em Joel 2, 28? Ele diz assim e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Depois. Depois do que? Se ele está falando que acontecerá depois é porque ele falou alguma coisa antes. Eu procurei aqui na minha Bíblia e encontrei em Joel 2, 12. A gente leu o 28. E lá ele diz e será depois. E o que tem que acontecer antes para a gente receber o Espírito? Ele diz aqui no verso 12 assim ainda assim agora mesmo diz o Senhor convertei-vos a mim de todo o vosso coração e isso com jejum com choro e com pranto rasgai o vosso coração e não as vossas roupas e convertei-vos ao Senhor. Está vendo o que o Espírito diz para você e para mim? agora agora é a hora de conversão conversão do fundo da alma quebrantamento de coração é a hora de pedir para Deus colocar uma pulga atrás da orelha da gente é a hora de clamar para Deus dizendo Senhor eu não estou bem espiritualmente eu sou um fracasso espiritual eu não estou nem aí com isso como eu posso fazer Senhor para que eu esteja incomodado Senhor coloca em mim essa sede essa fome insaciável essa angústia que vai no fundo da alma sede e fome da palavra e ele diz mais ele diz assim no verso 15 tocai a trombeta em Sião promulgar um santo jejum proclamar uma assembleia solene congregai o povo santificar a congregação a juntar os anciãos reunir os filhinhos e os que mamam sai a noiva da sua recâmara e o noivo do seu aposento ele está dizendo assim conclame o povo para uma assembleia solene para jejuar para orar faz com que as pessoas entendam a santidade desse momento que antecede a recepção da chuva seródia para que eles clamem se convertam recebam o Espírito Santo e para que eles estejam preparados para receber essa chuva que eles clamem pela chuva do Espírito o assunto é tão importante que vocês devem chamar todos os adultos os jovens as criancinhas os que mamam e se alguém tiver casado pede para interromper a lua de mel e vem e ele diz o que nós pastores devemos estar fazendo chorem os sacerdotes ministros do Senhor entre o pórtico e o altar entre a entrada da igreja e o púlpito e orem poupa o teu povo Senhor e não entregues a tua herança ao apróbrio porque os outros vão dizer onde está o seu Deus queridos eu tenho orado pelo povo do Senhor Senhor poupa o teu povo todos nós Senhor que temos ouvido a tua palavra tanto tempo mas que não demos atenção todos nós Pai que temos tentado ensinar os nossos filhos com palavras mas não conseguimos ensinar com atos porque os filhos se apaixonam pelas coisas que brilham nos olhos dos pais e nos olhos dos pais e das mães brilham carros roupas sapatos casas dólares mas não brilha a presença de Jesus poupa o teu povo Senhor porque Senhor não pode acontecer de o Senhor voltar e a gente ficar aqui nessa terra nós estamos próximos da vinda de Jesus sim muito próximos cada vez mais próximos mas o momento é de pedir pelo Espírito porque eu não serei cristão sem o Espírito e eu não pregarei o Evangelho sem o Espírito e eu não serei transformado sem o Espírito eu não vou ser amigo de verdade marido de verdade esposa de verdade nem cristão de verdade sem o Espírito o momento é sério é solene já está ficando muito tarde muito tarde e eu fico desesperado de ver as pessoas correndo de um lado para o outro buscando informações que não conhecem nada da palavra de Deus nem do Apocalipse nem do grande conflito ó Senhor Poupa o teu povo Poupa os da minha casa Senhor Poupa os meus filhos a quem eu ensinei Pai com tanta dificuldade a quem eu ensinei com tanta humanidade envolvido nos meus problemas nos meus sonhos com quem eu errei tanto Pai Poupa Senhor a minha esposa Poupa Senhor os meus familiares a minha igreja Pai tão querida pessoas que amam que ajudam que se esforçam que se envolvem com tantas coisas Pai que esquecem o mais importante que é a respiração da alma que é o Espírito a oração a palavra o tempo que eles passam com o Senhor nos acorde Senhor porque ainda dá tempo obrigado Pai entra em cada lar Pai em cada coração na mente de cada um que nesse momento Pai tem a alma voltada para o Senhor derrama Senhor o Teu Espírito sobre mim para que eu seja porque eu estou cansado Pai de ser um fracasso derrama o Teu Espírito sobre cada um de nós e sobre a Tua igreja Senhor como chuva serodia em nome de Jesus Amém eu gostaria de cantar para você mas minha voz não está legal para cantar vai ficar para uma próxima vez mas eu desejo muitas bênçãos e desejo que esse tempo de reclusão esse tempo de Covid e de novidades pela frente seja um tempo de um encontro com o Senhor Jesus de uma vez por todas e por toda a eternidade Amém Amém